Aqui na cidade de Imperatriz, adolescentes de 16 anos começaram a receber hoje o imunizante da Pfizer, o único com autorização no Brasil para aplicação em menores de 18 anos. Ontem a vacinação chegou a ser suspensa, mas retornou hoje pela manhã. Na cidade são aplicadas em média 4 mil doses por dia em pelo menos 3 pontos de vacinação. Esse público mais jovem tem respondido bem a campanha de imunização contra a Covid-19, mas para aplicação da segunda dose, o município vem apresentando baixa procura pela vacina. A Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia de Caxias iniciou hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação da CEMECT segue a testa sexta-feira, dia 27. Será encerrada na Praça da Bíblia com um ato ecumênico. Paralelo às ações da CEMECT, a APAI Caxias também vem realizando ações nesse sentido. Já a programação da APAI segue até o dia 28, sábado. Será encerrado então com uma carreata pelas principais ruas de Caxias. Este ano, a edição da Semana Nacional é tempo de transformar conhecimento em ação. Então, vamos lá.